Ao vivo com Silmar Cesar Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Outros assuntos. Vamos aos números para não perder a atualização. Olá, mercado financeiro. O dólar voltando a operar em alta nesta sexta-feira. 0,5% de valorização neste momento. R$ 5,69 a cotação da moeda americana. O mercado de câmbio segue, portanto, bastante aquecido. O mercado de ações estava praticamente estável agora há pouco e começa agora a subir um pouquinho, 0,2% no índice Bovespa, na nossa B3 em São Paulo. Petróleo volta a subir de forma acentuada no mercado internacional, alta de 1,4%. Ainda de olho lá na situação do Oriente Médio. Cotação do tipo BRICS, que é referência para o mercado, perdão, tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, R$ 75,40 o barril. Mercado de commodities agrícolas. Mercado de grãos em queda nesta sexta-feira, pelo menos por enquanto. Soja caindo 0,3% na Bolsa de Chicago, depois de quatro dias de alta. Milho também cai 0,8%. Trigo também com queda, 1,9%. Arroz em casca. No dia da realização, o preço pessoal aproveita a alta dos preços para vender na sexta-feira e não ficar com posições em aberto muito grandes no final de semana. Na Bolsa de Nova York caiu o algodão, 0,5%. Na contramão, o café arábica dá uma revigorada depois da queda de ontem, sobe 0,8%. Robôs em Londres não tem a mesma sorte, cai ainda 0,2%. Açúcar bruto negociado em Nova York com alta de 0,1%. Sucre de laranja também sobe 2,6%. Cacau também com alta, 1 ponto percentual. Boi gordo no mercado, futura B3 subiu bem ontem. Hoje, no dia do vendedor, o boi cai 0,3% nesse momento. No mercado físico, lá no inteiro do país, os preços seguem alta, tem novas valorizações nesta sexta-feira, dessa vez em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tavinho. Bom, Silmar, seguimos aí na reta final para o segundo turno das eleições, nas cidades que ficaram para o segundo turno, no próximo domingo agora. E o que a gente percebe é uma quietude econômica no país. O ministro Haddad, inclusive, lá nos BRICS, falou quando lhe perguntaram sobre o enorme rombo que vem se falando aí que nós temos nas contas públicas e o governo não para a gastança, não corta, não corta, não corta, só aumenta. O ministro falou que isso aí é em função de queimadas e de adversidades climáticas. Acho que saiu pela tangente, não é? Bom, em parte, você não deixa de ter razão, não é, Tavinho? Realmente foi um gasto que não estava previsto no orçamento. É muita enchente, muita queimada, e isso realmente deu uma desviada aqui naquele orçamento traçado nisto ano. Ninguém esperava tanto fenômeno climático ao mesmo tempo, tudo num ano só. Isso, claro, prejudicou. Mas não é uma desculpa completa para essa questão. Essa questão, o furo é muito mais em cima, na verdade, tem muito mais a ver, primeiro, com falta de corte de gastos do próprio executivo. Isso tem a ver com o próprio presidente Lula. Não corta nada. Pelo contrário. Só que o número de ministérios que ele criou, praticamente triplicou o que havia anteriormente, já significa um aumento do gasto público para muitas coisas totalmente necessárias. Segundo é o Congresso, realmente ninguém segura deputado e senador contra a gastança. É um negócio impressionante. Ou seja, são bilhões de reais que são praticamente destinados a uso pessoal. Ou para dar uma ativada aqui nas praças onde eles têm influência ou querem mais votos, nas suas regiões do interior do país, do interior dos estados, tudo isso significa um gasto público muito acima esse ano daquilo que é normal, digamos assim. Tem um certo normal aqui nesse tipo de gastança dos parlamentares. Mas fugiu completamente ao controle. Então, ninguém segura. E aí o próprio executivo não tem muita ingerência sobre isso. O resultado é isso que a gente está vendo. O descontrole das contas públicas, o dólar subindo por conta disso, está lá em cima. Taxa de juros voltando a subir de forma bastante acentuada. Não tem muito aumento de juros pela frente. Porque está aí, claro, bastante claro aqui, um estouro novamente do orçamento que devia ser zero. Esse ano, no máximo no ano que vem. Nem esse ano, nem no ano que vem também. Está fora de questão a zeragem aqui do déficit público. Vai continuar a gastança. Pois é. Vai continuar a gastança. E eu estava combinando a nossa pauta ali com o advogado tributarista, o Eduardo BBG, que faz o Tributos no Agro toda sexta-feira agora comigo aqui. E ele estava me mostrando alguns números. A arrecadação do governo vem crescendo, vem crescendo. E não é por conta... Eu estou só adiantando um pouquinho da nossa pauta. E não é por conta do fim da inadimplência. Há um leve aumento de tributos muito sutil aos poucos que está sendo feito. E na teoria dele, como a reforma tributária demora aí alguns anos para ser implantada, quando ela terminar de ser implantada, nesse de grão em grão, a galinha enche o papo, quando ela terminar de ser implantada, os tributos estão aí na mesma taxação que estão hoje e não naquilo que foi proposto como reforma tributária. Ele vai discorrer melhor sobre o assunto aqui. Mas eu já vi que você já abanou a cabeça assim e você também já está percebendo isso. Ah, sem dúvida nenhuma. Está claríssimo isso aí. Aliás, o próprio espírito original já se foi, né? Ou seja, ficou muito acima daquilo que vinha sendo previsto, que era um corte geral ainda da simplificação da questão dos tributos, de maranhada de tributos que o Brasil tem. Se tentou fazer aqui uma junção aí, que foi criando apenas dois tipos de tributos. Agora, a somatória do que vai ser pago pelo contribuinte, continua praticamente na mesma. Ou seja, a redução foi muito pequena, ficou muito acima daquilo que se previa, daquilo que era almejado pelo próprio ministro da Fazenda. Ou seja, está difícil. Sem contar o que vem pela frente até tudo isso entrar em vigor. Vai demorar. Difícil. Bom, vamos falar um pouquinho de soja. O Brasil deve exportar mais soja e milho neste mês. Mais otimista, a ANEC aumentou a estimativa para os embarques da soja em grãos de 4,34 milhões de toneladas para 4,62 milhões de toneladas neste mês. Mesmo que menor, o mesmo movimento de crescimento se repete para a exportação de milho, que saiu de 6,22 milhões para 6,24 milhões de toneladas na previsão da associação. Mesmo com essas previsões de alta nos embarques, no acumulado do ano, as exportações de soja e de milho seguem bem abaixo do desempenho do setor no mesmo momento do ano passado. Pois é, as exportações seguem abaixo do desempenho e os preços também não estão bons. Ou eu estou errado, Chumar? Diferente do que aconteceu, por exemplo, com o suco de laranja, onde falta produto, mas o preço foi lá para as alturas e teve um aumento de renda de mais de 24% no faturamento do trimestre. Bom, são dois fatores. No caso da soja, não surpreende muito. Nós tivemos uma quebra da safra. A produção é bem menor esse ano por conta da redução da safra do Mato Grosso e também no Rio Grande do Sul, ambos abaixo da expectativa por questões climáticas. Seca no Mato Grosso, lá na virada do ano, depois as enchentes no Rio Grande do Sul. Outros estados, como o Paraná, também tiveram perdas bastante expressivas na produção de soja desse ano. Então, era previsível aqui um excedente exportável menor. Até, de qualquer forma, está até surpreendendo. Um pouco acima da expectativa que se tinha, que é mais pessimista. O preço não continua, acho, aquilo que seria desejável. E, no caso do milho, a situação é um pouco mais complicada, porque o milho tem, certamente, uma menor excedente também. A área foi reduzida. Mas o fato é que está havendo uma concorrência. Os preços concorrentes são maiores, o caso dos Estados Unidos, a Argentina, que se recupera da água, que teve pouco para exportar, ela, como a grande, se aproveitou disso, se transformou no ano passado no maior exportador mundial de milho. Essa situação está completamente invertida. Muita concorrência, a Ucrânia também, com produção maior, é outro importante produtor e exportador. Então, isso está acabando por predicar o Brasil nas suas exportações. Preço baixo, menor demanda. O resultado, realmente, é uma lentidão muito grande nas exportações no milho brasileiro. Tem que ter uma pequena melhorada nesse mês, a expectativa é de algo acima de 6 milhões de toneladas, mas o Brasil devia estar exportando, nesse período, mais de 8 milhões de toneladas, que foi o que aconteceu no ano passado, por exemplo. E não é o que está acontecendo. Vai sobrar um estoque grande ainda, de passagem para a próxima safra, e isso quase certamente, já tem muitos produtores já falando nisso, vão ter uma redução da área da safra do ano que vem, especialmente da segunda safra, que começa a ser plantada em janeiro. E até por uma outra razão, além de preço baixo, tem a questão do atraso do plantio da soja. Com o milho de segunda safra, que é a safra principal, vai plantar depois da colheita da soja, vai atrasar o plantio da soja, vai atrasar a colheita da soja, e, consequentemente, muito produtor vai desistir de plantar milho, porque vai ficar com uma janela climática muito reduzida. Isso é um risco para quem planta milho muito tarde. Então, não vai ser um ano muito bom para a produção de milho no ano que vem. A única esperança que tem é que, com a redução da produção, talvez o preço comece a dar uma melhorada no ano que vem. Silmar, colocando mais um elo na corrente daquele assunto que a gente estava tratando antes das complicações com relação à arrecadação, aumento paliativo de impostos, problemas de endividamento do governo, esses dados da soja e do milho já evidenciam mais alguma coisinha complicada para depois que o ano virar, ou seja, em menos produção e menos dinheiro na arrecadação de dois setores aí que são fundamentais dentro da balança comercial. Não, eu diria que pode vir na soja não. A tendência da soja é uma revitalizada aqui, com um aumento forte na área de plantio e na produção. O milho é outra história, né? Então, a soja realmente teve um ano ruim esse ano por conta do clima, mas a expectativa para a próxima etapa é muito boa. E é o caro chefe do nosso agronegócio. Eu diria que a expectativa para o ano que vem, nesse sentido, é muito boa, aliás. Os preços da soja ainda não se recuperaram totalmente, mas o produtor brasileiro está acreditando que vai ter uma melhora no ano que vem e está plantando mais. A safra está em andamento nesse momento, a expectativa é de um crescimento na área e uma recuperação da produção se o clima, dessa vez, colaborar. E parece que vai. A tendência é mais positiva. Então, podemos ter uma grande safra de soja no ano que vem, ser colhida já a partir do início do ano. Tem uma tendência de uma grande safra de arroz. Os preços do arroz são bons, os produtores estão plantando bem mais esse ano. Vamos ter novamente uma grande safra de algodão. Tudo claro, vai depender de clima, mas eu estou falando aqui em tendência por conta de aumento de área e por melhora de preço. O algodão também está com preço bom no mercado. Ou seja, tem produtos importantes aqui que estão se recuperando ou estão ampliando a área de plantio, consequentemente, a tendência de produção. Só o milho, que é o Patinho, fez a história por enquanto. Legal, viu? Você citou três aí, a soja, o arroz e o algodão. Três produtos importantes na balança comercial e com peso aí nas nossas exportações, cada vez maior. Só para relembrar, estamos aí comemorando 100 anos de soja no Brasil. Soja que começou aí pelo Rio Grande do Sul. E 50 do plantio direto. Aliás, vai ser assunto da minha entrevista de hoje, o plantio direto no Brasil, que é outra revolução. O Brasil e o agronegócio. Silmar, vamos viajar um pouquinho? Vamos lá para a conferência dos BRICS. A cúpula do BRICS, na Rússia, terminou com um consenso sobre os novos países parceiros. A enviada especial à Kazan, a Sônia Blota, repórter correspondente da Band na Europa, traz os detalhes. As negociações para fechar a lista dos chamados países parceiros do bloco dominaram a agenda aqui em Kazan. A relação deve contar com 13 países. Turquia, Indonésia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda e Argélia. Se aceitarem o convite, essas nações participarão das discussões do BRICS, mas sem direito a voto. A ampliação do BRICS deixa em evidência a influência geopolítica de Rússia e China, cada vez maior no mundo, e prova para o Ocidente que Vladimir Putin não está nem um pouco isolado. Numa entrevista à imprensa, o líder russo voltou a acusar a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, de atuar diretamente no fronte de guerra na Ucrânia, e disse que a Rússia está pronta para ajudar a resolver o conflito no Oriente Médio. A partir de janeiro de 2025, o Brasil assumirá a presidência rotativa do BRICS, com o mandato de um ano. Bom, Silmar, por onde eu começo? Deixa eu começar, depois eu brinco, vai. Deixa eu começar pelo assunto sério. Parece que o Putin tomou conta aí do BRICS. Estou errado ou não? Tavi, quem achava que o Putin estava isolado, vai ter que mudar de ideia agora. Ele está conseguindo realmente um feito histórico aqui, buscando o aumento dos países do BRICS aqui, mas com um efeito, claro, basicamente geopolítico. Não tem nada de econômico. A gente está vendo um monte de gato pingado aqui que não tem a menor expressão econômica nesses 13 países novos que estão ingressando no bloco. Já havia quatro outros que entraram no final do ano passado, estão ingressando oficialmente esse ano, com um pouco mais de poder, que foram o Egito, o Irã, o Emirado dos Árabes Unidos e também a Etiópia. Tirando a irrelevância da Etiópia, os outros até fazem algum sentido. Esse, aparentemente, vão ter algum direito a voto no BRICS, que vai continuar sendo comandado pelos cinco originais aqui. Quatro, na verdade, porque a África do Sul tinha entrado mais tarde. Os grandes, geralmente, são Rússia, China, Brasil e... São quatro, não é? São cinco. Brasil, Rússia, China e... Esqueci agora o quarto país aí. Já é a África do Sul. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. São cinco. A Índia. A Índia. Falta a África do Sul depois. Bom, tinha um significado basicamente econômico, contrapor aí, contra o poder dos países do Ocidente aqui, com os casos dos países mais ricos do mundo, com os casos dos países do G7, né? Basicamente, Estados Unidos e os países ricos da União Europeia. Então, criou-se aqui realmente um contraponto econômico dos grandes países emergentes. Fazia todo sentido isso aí, a criação do BRIC ou do BRICS. Agora, não tem mais nenhum significado que se pode chamar de econômico. É puramente geopolítica. É o aumento da influência de dois países importantes, o BRICS, que é a Rússia e China, trazendo aqui um monte de países relevantes para compor o grupo. Sem direito a voto, mas, de qualquer forma, dá um peso político nesse conjunto. São esses três e novos que estão entrando. Tem dois ou três aqui que têm alguma relevância econômica importante, inclusive geopolítica. Os demais é para encher a linguiça. Claramente, aqui, né? Cuba, Cazaquistão, Uzbequistão, tem a menor expressão econômica, mas tem, claro, torna mais pujante o grupo, em termos de número de países, e isso, claro, aumenta a influência dos verdadeiros mandantes desse bloco, que são a Rússia e a China. O Brasil fica um pouco perdido aqui nesse universo todo, mantém a sua influência no bloco, mas já não tem o mesmo peso que teria se continuasse o bloco naqueles cinco originais. O Brasil perde um pouco também de influência política dentro do grupo por conta dessa diversidade de países que estão entrando agora, e que, de uma forma ou de outra, vão dar algum palpite lá dentro, mesmo esses 13 novos não tendo direito a voto. Não sei. De qualquer forma, o resultado é um aumento do poder de fogo do Pant, e mostra, claro, que ele não está isolado como se imaginava anteriormente. Aliás, ontem eu também comentei um outro dado que saiu, ontem, 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 uma nova estimativa do PIB dos principais países do mundo, e a Rússia está crescendo quase o dobro do Brasil esse ano, 3,6%. Até mesmo com todo esse isolamento econômico da União Europeia, dos Estados Unidos, a proibição de exportações para um grande número de países, restrições impostas por conta da guerra da Ucrânia, mesmo assim a Rússia continua crescendo. É o poder do petróleo e do trigo também. São dois produtos que a Rússia tem uma predominância muito grande em termos de exportações. Ou seja, quem achava que o Pant estava isolado, tem que tirar o cavalinho da chuva. É, quem achava que o Pant estava isolado, tira o cavalinho da chuva, porque quem está isolado é o Brasil e o presidente Lula, que após um acidente nem pôde comparecer à conferência dos BRICS, e quem está isolado é o Brasil e o presidente Lula. E você citou bem esse índice de crescimento aí, da Rússia contra uma estagnação aí do Brasil, previsões de crescimento e tal, mas que não se confirmam. Vamos ver o que é que vai acontecer. A verdade, Silmar, é que estão formando ali uma turma, né? Para não falar outra coisa, um outro termo aí do jargão policial, estão fazendo uma junção ali, uma turma, né? E isso aí vai criar um certo poder. E aí tem muita discrepância entre algumas riquezas e outras. Aliás, existem grandes riquezas e grandes pobrezas ali no meio. A única coisa que o Brasil fez foi vetar a Venezuela e o presidente lá na Venezuela, o Maduro, ficou o pé da vida, ficou muito bravo, está bravo lá, está blasfemando, etc. E o Brasil, o presidente Lula, vetou aí a entrada. Agora, é um balaio de gato aquilo lá, né? Ah, sim, entendeu. Mas é o seguinte, mas tem consequências. Tem, porque aí, como os pobrezinhos que estão lá, para ganhar benefícios dos ricaços e milionários que estão lá, vão ter que fazer concessões ou apoiar algumas coisas e decisões, entendeu, geopolíticas. E aí começa o balaio de gato, a formação da turma, para não falar um outro termo do jargão policial, como se diria no Brasil, urgente. E aí, o pessoal mais novo não lembra, assiste novela ainda? Não, nem assiste mais novela. Mas, bem antigamente, eu sei que não é do seu tempo, nem do meu, mas teve uma novela muito famosa na antiga TV Tupi, que já nem existe mais, que se chamava Éramos Seis. Era uma novela que não terminava nunca. Ela ficou anos e anos no ar. Éramos Seis. No caso do Bricks aí, a novela Éramos Quatro e Depois Cinco. Agora somos quanto, 13? São 17, mais uns 5, estamos falando em 22 aqui, né? Você viu o tamanho da turma lá, a roda? Você acha que isso aí não tem peso e não vai rodar? Olha, eu te apoio, você está precisando de dinheiro, mas eu não sei se tem tempo. Bom, então, está formada lá a turma, né? Ou, sei lá, aquilo... O Brasil, de certa forma, teve uma vitória ali, que é manter, pelo menos aqui, o seu quintal aqui, sob controle. Ou seja, deixou entrar aqui Cuba e Bolívia, que são irrelevantes, mas não deixou entrar a Venezuela, que incomoda, né? A Venezuela e a Nicarágua, né? Foi vetado, isso foi uma vitória do presidente Lula, sem dúvida, para manter, pelo menos, a influência do Brasil, que perde um pouco de influência no bloco inteiro, mas mantém o seu poder de influência aqui na América do Sul. E essa foi a vitória aqui, digamos, do Brasil nessa reunião do Bricks. Vetar, que não gostou nem um pouco, claro, da Venezuela e Nicarágua. Olha o tamanho da mesa lá, Silmar. Olha o tamanho da turma. Parece reunião de confraternização de turma de formandos em 1900... Que ano nasceu o Bricks? Eu não me lembro agora. Não lembro. Também não. É isso aí, Silmar. Para não deixar passar a piada, a gente brinca um pouquinho. Sexta-feira, na segunda você volta, um bom final de semana para você. Igualmente, Tavinho, um bom final de semana para você e toda a equipe aí. Até segunda.